Quais são os medicamentos que devo portar para reverter uma crise de reação grave, anafilática, picada de vespas e abelha? O primeiro medicamento que você deve ter, que é imprescindível você ter, é justamente a caneta autoaplicadora de adrenalina, ou o dispositivo autoaplicador de adrenalina. O mais comum é o ApePen, esse é justamente o dispositivo mais adequado que você deve ter, e pelo menos dois dispositivos autoaplicadores, porque se o primeiro não funcionar, ou funcionar pouco, você já pode fazer o segundo, sempre aplicação direto na roupa, na região lateral da coxa, ou chamado músculo vasto lateral, você aplica diretamente, sem precisar tirar roupa, nada, vai lá, aplica e vai direto para emergência, você não pode esperar, porque o tempo que você demorar em chegar na unidade de emergência é um tempo que pode custar a sua vida, mas pelo menos esse aplicador, esse autoaplicador, autoinjetor de adrenalina, ele pode salvar a sua vida. Então você aplica a primeira vez, e depois, se não melhorar, você pode aplicar a segunda vez, porque dá tempo então de você chegar na unidade de emergência. Mas existem alguns outros medicamentos que não tem muita comprovação científica, mas a gente acaba pedindo com que o paciente, ele use, principalmente esses dois medicamentos que não tem muita relação de melhora, isso, mas a gente manda o paciente fazer, que são os antihistamímicos, os antialérgicos, e também os corticoides, corticosteroides. Eu não vou dizer nomes aqui para vocês, até porque vocês precisam ter orientação do médico, para que o médico, então, ele possa prescrever na dose e na quantidade adequada do remédio, tá bom? Então são os antihistamínicos e os corticosteroides. E um outro remédio também que tem uma certa validação, que evita o broncoespasmo causado pelo início de uma reação anafilática, né, o espasmo do bronco, a falta de ar que o paciente tem pelo início de uma reação anafilática, é justamente o beta-2 agonista de curta duração e o mais pouco comum é o salbutamol, nome comercial Aerolim, tá bom? Mas é importante que busque o médico e você monte uma pochetezinha, monte uma necessaire, né, com esses medicamentos e porte na sua bolsa. E caso você tenha uma reação, a primeira coisa, sem pensar, é adrenalina, e depois, no caminho, você pode até tomar o corticoide indicado pelo seu médico, com o antihistamíno que é indicado pelo seu médico, e se começar a falta de ar, fazer o bronco tratador de curta duração, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta.